Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, inspire-nos a presença da amada Mãe Maria que nos congrega todos ao seu redor aqui na comunidade orante. Inspire-nos porque ela é nossa mãe, intercessora, mas sobretudo é aquela discípula exemplar, na escuta diária da palavra de Deus. Palavra de Deus que temos que proclamar todo dia para que nós mesmos possamos escutá-la e nos tocar o nosso coração. Tocar o nosso coração para termos a força que vem da palavra, para não termos medo de sofrer por causa da justiça ou duvidar da recompensa prometida, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso e pela morte à vida. O Senhor assumiu toda a fraqueza de nossa pobre condição e se permanecermos no seu amor e na proclamação do seu nome, venceremos o que ele venceu e receberemos o que ele nos prometeu. Não percamos esta oportunidade. Por isso acolhamos a palavra santa de Deus e nos deixemos por ela interpelar. É Deus, Pai, amorosamente nos falando. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai e aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Amados e amadas de Deus, o Senhor Jesus traz o exemplo dos mestres da lei e dos fariseus e focaliza a autoridade deles para interpretar a lei. São conhecedores, praticantes também. Porém, o Senhor mostra que é preciso uma coerência maior, não apenas de conhecer ou de praticar simplesmente na rigidez da lei. Por isso o Senhor diz, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Ora, isso vale pouco, porque eles falam e não praticam. Na nossa experiência de fé, falar é importante, porque temos que proclamar, mas sobretudo praticar, porque temos que testemunhar. Eles conhecem a lei, praticam a lei, no entanto, amarram fardos pesados sobre os ombros dos outros e eles mesmos não são dispostos a mover nada, nem sequer com o dedo. A coerência é, pois, um compromisso fundamental da nossa fé cristã. Não podemos fazer as coisas para sermos vistos pelos outros. Por isso o Senhor condena, eles usam faixas largas, trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas, gostam dos lugares de honra, nos banquetes, os primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados pelas praças e de serem chamados de mestre. Ora, o Senhor mostra que a nossa competência não é na exterioridade. A exterioridade nossa tem que ser marcada pelo testemunho. e por isso é preciso construir uma profunda coerência no mais fundo do nosso próprio coração. Para isso é preciso ter intimidade com o Pai, que é um só, não existe outro. Ele é um único Pai que está nos céus e é Cristo o nosso guia. Portanto, a intimidade de filhos nós temos que cultivar com este Pai. E o nosso ensinamento vem dele, Cristo, que é o nosso guia. Um só é o nosso guia, Cristo. Amados e amadas de Deus, se quisermos de verdade ser coerentes, precisamos ser servidores. Por isso, em nossos corações, brigue e ressoie esse compromisso quando o Senhor diz, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. A grandeza da nossa vida cristã e a autenticidade do nosso discipulado se comprovam na medida em que nos fazemos servidores. Humildes, não nos exaltando, mas nos colocando sempre a serviço. E há muito o que fazer. Há muita gente precisando de você, de mim, de todos nós. Que o Senhor nos ajude a sermos servidores, incansáveis pela força do amor que brote dentro de nós pela graça de nosso Deus. Supliquemos a graça de sermos com alegria sempre servidores. Nunca com preguiça, mas sempre indo ao encontro dos que precisam de nós. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira, do Estado, de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, não só lá na terra tu és esplendor.